olá meus amigos tudo bom com vocês sejam todos bem vindos a mais um vídeo a dica do vídeo de hoje pessoal é o porquê que sua rosa do deserto não fica assim gordinha e sim assim desse jeito aqui ó com preta e magra vou dar duas dicas para vocês para deixá-las assim mas antes peço a vocês que curtam o vídeo se inscrevam no canal para dar uma força e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma dica aqui do canal é a primeira dica que eu vou dar para vocês pessoal nunca adube suas mudinhas com muito nitrogênio vejo muitos vídeos aí na internet dizendo que tem que adubar com nitrogênio para que elas cresçam rápido e de fato o nitrogênio faz crescer rápido certo mas fica com esse problema aqui ó fica comprida e magra é a não ser que você queira que ela cresça rápido assim né aí você pode adubar com muito nitrogênio mas se você não quiser tem que diminuir no nitrogênio né colocar um pouco menos é a outra dica que eu vou dar para vocês e foi o que que eu fiz com essas aqui não deixe suas rosas do deserto na sombra tomando pouco sol essas aqui só tô tomando uma hora de sol por dia eu já deixei já para mostrar para vocês para fazer esse vídeo e olha só como elas ficam verde né também coloquei um pouco de nitrogênio a mais elas ficam bastante verdes e compridas né elas crescem bem mais rápido aqui são plantas da mesma idade e a diferença tá aqui ó essas estão com cáldicos bem gordinho e um pouco mais pequena essas aqui cresceram mas o cáldicos é praticamente não tem ó olha só por isso pessoal que eu falo para vocês a principal causa de deixar as gordinhas assim é o sol eu deixo tomando sol o dia inteiro né desde pequenininha eu já costumo elas no sol e elas ficam assim ó lindas né pessoal olha só que espetáculo essas plantas aqui ela já tem quatro meses elas agora estão no ponto de fazer o transplante né colocar no vaso maior e adubar com fósforo né ou farinha de osso ou outro adubo que seja rico em fósforo para que elas venham a florescer não fiz a poda e eu acho que não vou fazer também porque eu tô achando elas bonitinhas assim mas o ideal seria fazer a poda aqui para elas nascer um pouco mais de galhos né como vocês estão vendo elas não tem galhos o ideal seria fazer uma poda aqui essa que eu fiz uma poda quando ela quando ela era mais nova né nasceu dos galhos olha só como ficou bem pessoal vídeo foi esse eu espero que vocês tenham gostado fiquem todos com deus e até o próximo vídeo